Música Entre os dias 22 e 24 de maio, produtores rurais da região receberam um treinamento gratuito para cultivar árvores frutíferas com maior qualidade. O curso de fruticultura é uma parceria entre a Fundação Educacional de Caratinga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Sindicato dos Produtores Rurais. São a manutenção, manejo das frutas, adubação, combater pragas e doenças, podas, colheta e pós-colheta. Todo curso é teoria e prática, ele vem e demonstra o problema e vai na planta e mostra como combater o problema, como resolver. De acordo com os organizadores, é necessário aproveitar o potencial agrícola da região de Caratinga para gerar renda. É interessante fazer com que todos os pomares da região venham a produzir frutas. É importante que depois nós teremos o curso de polpas de fruta e vai assim aumentando a produtividade. Geralmente as principais atividades aqui são a cafeicultura, as hortaliças e a fruticultura geralmente é um cultivo de segunda escala. Não é geralmente a principal atividade, mas pode tornar assim, por que não? Nós temos um potencial muito grande para isso, o nosso clima aí é favorável a algumas culturas que podem ser cultivadas aqui. E o curso ele vem para isso, para agregar conhecimento para os produtores. O espaço da unidade 3 também abriga o centro de reabilitação FUNEC. A estrutura do local foi elogiada pelo instrutor do curso. É uma área de fácil acesso, a gente tem aqui todas as frutas que a gente precisa trabalhar, né? E a estrutura que fornece para a gente aí um ambiente favorável para ter um bom aprendizado. O público era formado por pequenos produtores da região. A maioria com a intenção de aperfeiçoar os conhecimentos que já aplicam. A família de Zilma Lopes, por exemplo, comercializa frutos de sua propriedade. Ela considerou a experiência proveitosa. Está sendo importante porque a gente está aprendendo técnicas novas, né? E está assim, o manejo das plantas, como pode dar, que a gente não sabia, as ferramentas para utilizar, adubação correta, né? O solo, como preparar o solo. Então, está sendo interessante, bem proveitoso. Já Rodrigo Ribeiro é atleta e tem um pequeno sítio. Ele começou a plantar frutos como passatempo e também aproveitou a iniciativa. Estou aprendendo um pouco mais daquilo que eu gosto de fazer. Eu quero tirar do meu lazer um pouco de proveito, de lucratividade. Para mim, está sendo muito proveitoso fazer o curso do Senai e aprender bastante aqui na Unec3. Extremamente útil, vai ser extremamente útil para mim dentro daquilo que eu quero realizar no meu pequeno pedaço de terra. Legenda Adriana Zanotto